Não me deixe sozinha. Não me deixe sozinha. Nada como as lágrimas de uma mulher para seduzir um homem. Finalmente. Eu vou passar no consultório. Enquanto isso, ela vai se arrumar. Vai comer num restaurante chique hoje, hein? Ai, é tão bom sair com meu marido. Eu volto ao anoitecer. Você ficará bem, não é? Melhor do que nunca. Que vento. Estranho. As janelas estão fechadas. Ele está vindo. Ele quem? Ele. Delegado, vim saber do laudo sobre a morte do Guto. Ficou pronto. Chegará hoje, dentro de poucas horas. Por que não nos avisou que chegaria hoje? Acabei de ser informado. E avisar assim que o laudo estivesse em minhas mãos. Voltarei com o Rafael ainda hoje. Finalmente saberemos se a morte do Guto foi natural ou provocada. O Guto morreu diante de todos nós de um ataque do coração. Ainda penso que foi muita coincidência o Guto ter morrido justamente na hora em que ia revelar tudo sobre a morte da Luna. Bem, o laudo do legista revelará em que condições ocorreu essa morte. Aconselho que traga um médico para ler o laudo do legista. Ele entenderá melhor os termos técnicos. Sim. Trarei o médico e o Rafael. Judith, eu tenho muitos pacientes para amanhã? Sim, doutor. A sua agenda está lotada. Eu devo desmarcar algum horário? Não, mantenho todas as consultas. Eu tenho tido problemas, mas eu não posso abandonar os meus pacientes. E a sua esposa? Como vai? Está melhor. Tenho esperanças que se cure. Eduardo, precisa vir comigo. O laudo sobre a morte do Guto ficou pronto. E aí, não sei. E aí! Eduard Zumira, precisamos falar com o Rafael Ele deve estar no quarto do Felipe O senhor quer que eu chame? Não precisa, eu mesmo vou até lá Eu sou de casa, afinal sou médico da família há tantos anos Doutor, um dia o senhor poderia me examinar Eu ando com uma dor nas costas Deve ser idade Ora, Zumira, você está nova Mas apareça no consultório quando quiser Eu espero aqui fora Ele está entrando Ai, eu mato a Zumira Ai, eu mato a Zumira Eu ouvi passos